Música E ae E ae E ae Eu estou com no gel A um ano que eu Eu estou com o arraso Eu estou com muito mais Eu estou com muito mais Eu estou com muito mais Porque eu estou com muito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL